E para aumentar o número de leitores, serão oferecidas bolsas de literatura em todo o país. A iniciativa faz parte do Plano Nacional do Livro e Leitura. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Adilson Mastellari, que está no Palácio do Planalto. Adilson Mastellari, boa noite. Boa noite, Renata. No total, são 50 bolsas de literatura e com isso o Ministério da Cultura quer chegar para aquelas regiões do país onde os índices de leitura ainda são muito baixos. E para a gente saber mais sobre isso, eu vou conversar aqui com o Jorge Telles, que é o Coordenador-Geral da Economia do Livro da FBN, a Fundação Biblioteca Nacional. Bom, são 50 bolsas para ser divididas com duas categorias. Exatamente. Nós estamos estimulando a produção dos livros e, por outro lado, a difusão desses livros. Para a produção dos livros, nós temos 30 bolsas de R$ 15 mil. Elas são focadas em novos escritores, pessoas que escreveram até dois livros e eles trabalharão seis meses num projeto de um novo livro. Então, nós teremos mais livros disponíveis para leitura. O outro é a circulação literária, que são 20 bolsas, são R$ 40 mil para produzir, por meio de intercâmbio entre artes, a literatura nos territórios da cidadania. São só jovens escritores que vão poder participar. Para aqueles que forem contemplados com as bolsas, como é que eles vão atuar? Os escritores terão que apresentar um projeto explicando a metodologia de trabalho para que eles escrevam o seu livro, que pode ser um conto, uma crônica, uma novela, um romance, poema. E eles vão dizer como trabalharão durante seis meses. Pode ser com pesquisas, com coletas, entrevistas. E, no espaço de três meses, terão que fazer um relatório explicando como está e, ao final de seis meses, entregar o livro pronto. Para participar do edital é pela internet? Sim. No site da Biblioteca Nacional, que é www.bn.br, há as fichas de inscrição para participar tanto do edital de criação quanto do edital de circulação literária. Como é o prazo desse edital? O prazo do edital é exatamente 2 de agosto. É interessante que as pessoas entrem no site o mais rápido possível para que não tenha nenhum problema e o projeto possa chegar a tempo para análise. O edital já está disponível? Ambos editais estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional e é importante que as pessoas apresentem os seus projetos antes do dia 2 de agosto. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, o jovem escritor aproveite aí essa oportunidade para apresentar o seu projeto.